Oi gente, tudo bom? No tutorial de hoje a gente vai aprender a fazer dois tipos de decoração diferentes com vidro reciclado. Então é isso, anota o material e vamos lá! Bom gente, para esse tutorial você vai precisar de potinhos reciclados, tinta dourada, tinta spray branca, canetinha permanente da cor que você quiser e fita crepe. Bom, o primeiro passo a gente vai começar a pintar o nosso vidro reciclado, ele vai ficar dessa forma aqui. Depois que você fizer o processo de retirar todo o rótulo e de limpar direitinho, você pode utilizar a querosene para tirar a gordura que fica ou então água quente com sabão, que sai da mesma forma. A gente vai pintar o vidro dessa forma com spray branco. O processo é muito simples, é só você pegar o spray branco, você vai aplicar ele mais ou menos a 20 centímetros, sempre com spray na vertical e vai deixar secar em torno mais ou menos de uma hora, meia hora, esse spray de secagem rápido. Ele vai ficar dessa forma aqui. Você pode ver que preservou o brilho do vidro, ficou dessa forma. O segundo passo é você decidir a arte que você vai querer para decorar o seu vidro. E para isso a gente vai utilizar a nossa fita crepe. Você pode fazer a arte do jeito que você quiser, eu vou deixar aqui como alguma opção para você. Você pode fazer a arte em veia, dessa forma. Ou você pode fazer listras e aí fica ao seu critério. Bom, eu já fiz aqui com uma outra opção, que foram umas listras. Eu já fiz a opção com listras. Eu vou pintar a parte que está sem a fita. Essa parte branca aqui, essas duas partes. E eu vou utilizar a nossa tinta dourada. Bom, gente, eu já fiz dessa forma. Eu apliquei só a fita crepe. E eu vou passar a tinta nas partes que estão sem a fita crepe. Então, vão ser essas duas listras aqui. É só com o pincel você vai começar a aplicar dessa forma aqui. Bom, essa é a nossa primeira de mão. Agora a gente vai esperar secar. Depois de seco, a gente vai colocar a segunda de mão. Bom, outra opção também, que é um pouquinho diferente. A gente vai utilizar com a canetinha. Eu estou utilizando essa caneta permanente aqui. Ela também é dourada. A gente vai fazer ao contrário. Eu vou utilizar a fita crepe para fazer o contorno do meu desenho. E uma vez que eu fiz, eu vou retirar a fita crepe e vou pintar onde estaria a fita crepe. Então, vamos lá. Pronto. Uma vez feito o contorno, você vai só retirar a fita. E aí, ela serviu como uma guia para você. Então, você vai simplesmente fazer... Colorir com a canetinha, dessa forma. Só tomar o cuidado de não esbarrar a mão enquanto você está pintando, para não manchar o seu trabalho. E aí, ela serviu como uma guia para você. Bom, passada a primeira mão já seco, vamos para a segunda mão. Se você achar que não ficou o bastante com a segunda mão, você pode esperar secar mais uma vez e passar a terceira. Mas aí, fica a seu critério. Bom, gente, agora a gente vai começar a retirar o durex. O meu vasinho não está totalmente seco, mas o ideal é que você espere secar completamente. Assim, vai sair com mais facilidade e vai evitar rasuras. Só tirar delicadamente, que a fita vai saindo sem problemas. Bom, ficou dessa forma aqui. Você pode ver que ficou algumas falinhas, mas aí você pode passar com o próprio pincel mesmo, para completar. Bom, agora essas rasurinhas aqui, alguns efeitos que possam ser dadas, é só você passar com um pouquinho de acetona. Ou até com a própria mão mesmo, que ela vai saindo depois de seca. Mas se você tiver qualquer outro abrasivo, ele pode ser forte demais para esse tipo de tinta. Então, só acetona mesmo ou um paninho com algodão, mas toma cuidado para não fazer com muita força, para não tirar a tinta de baixo, ok? Bom, gente, depois de dados os retoques finais, é assim que os vasinhos vão ficar. Bom, gente, então é isso. Chegamos ao final de mais um tutorial. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar aquela curtida e compartilhar, porque você acha que pode gostar também. Não esquece de comentar aqui embaixo se você tem alguma sugestão, alguma dica, ou alguma outra opção de decoração com vidro. Eu vou adorar ler e vou adorar compartilhar também. Então é isso, gente. Vou ficar por aqui e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.